Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o João Gomes, onde uma fã caiu em seu show E a outra notícia envolvendo uma cantora que vem fazendo sucesso Após dar a cachaça na calcinha para as pessoas em seu show, vão entender Mas antes do meu dia de assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar é envolvendo o cantor João Gomes Toda semana aparece algo meio que inusitado envolvendo o cantor Dessa vez ele estava cantando ali de boa e pediu para as pessoas que estavam assistindo pular, pular, pular E aí, cara, uma menina meio que foi pular ali E uma cena saiu muito engraçada e vem chamando bastante a atenção nas redes sociais Nesse iníciozinho de semana e por isso eu resolvi mostrar aqui pra vocês Essas coisas só acontecem no show do João Gomes Essas coisas só acontecem no show do João Gomes Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, a menina foi pular E só viu as pernas passando por cima, cara, ainda bem que não aconteceu nada demais E as pessoas também tem que tomar mais cuidado com essa situação Vai que acontece alguma coisa de errada ali na hora de pular e cai no chão Quebra um braço, quebra uma perna, algo do tipo Mas graças a Deus que não aconteceu nada disso E o João Gomes também, com toda a sua humildade, depois foi lá, abraçou ela E, pô, ficou tudo bem, graças a Deus, né, velho? E a outra notícia que eu resolvi mostrar pra vocês é envolvendo a cantora Linda Mel Algo vem chamando muita atenção sobre a cantora desse iniciozinho de semana Onde ela dá cachaça na calcinha para as pessoas que estão ali Que querem subir no palco e lá beber essa cachaça E vem dividindo muitas opiniões Algumas pessoas falam que não tem essa coragem Outras pessoas falam que tem coragem Enfim, nós sabemos que Túlio Milionário também tem um histórico aí De dar cachaça na bota para as pessoas E agora apareceu Linda Mel aí, né, velho? E assim, é algo meio que inusitado E que nos deixa, assim, pensando Pô, será que vale a pena? Será que não vale? Mas enfim, velho, eu vou mostrar essa cena pra vocês Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, ela dando cachaça na calcinha E aí eu vou te fazer essa pergunta nesse exato momento Eu quero ver o seu comentário aqui embaixo Você teria coragem de beber cachaça na calcinha de uma cantora? E aí? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário, ele é super importante Pois é, gente, muito complicado essa situação aí Mas deixa aí Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nos assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço até qualquer momento O vídeo é muito rápido Hoje eu acho que eu vou trazer uns dois ou três vídeos pra vocês, beleza? Tamo junto, um abraço e até qualquer momento É nóis